Se eu fizer assim, o senhor pode começar. Pode começar. Estamos aqui em Goiânia hoje, no lançamento de uma campanha PMQ, contra a violência que a mulher tem sofrido dia a dia. É um trabalho do Núcleo de Apoio à Mulher, criado aqui em Goiânia, o ano passado. E esse Núcleo tem um promotor de pontidão, com apoio da polícia civil, polícia militar, onde a gente dá todo o apoio à mulher agredida. Nós não podemos mais aceitar a violência psicológica, a violência física, a violência moral, patrimonial. Isso tem ocorrido no dia a dia. O primeiro grito, é preciso evitar esse primeiro grito. E quando acontecer, saber dialogar. E quando o diálogo, parar. Então, é importante procurar os psicólogos que trabalham nesse grupo, para orientar como se lidar. E se chegar ao ponto em que a violência chega a acontecer de fato, o Ministério Público, pernambucano, através do Núcleo de Apoio à Mulher, tem promotores de disparagem, de processar e denunciar a violência. Nós entendemos que a família é lugar de amor, a família é lugar da paz. Infelizmente, tem acontecido a violência dentro de casa. A violência família ainda é grande no país. E em Goiânia tem reduzido, como em Pernambuco. Já chegou uma redução de 40%. Em cima desse trabalho, vamos continuar a criar outros núcleos, outras cidades, para fortalecer a luta em defesa da mulher contra a violência familiar.